Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. O meu nome é Karin Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando o nosso ano de 2023, voltando do recesso, nós já estávamos com saudades. E para esse primeiro programa eu trouxe notícias do TRF da primeira região e do TRF da quarta região. Iniciando pelo TRF da primeira região, a indenização dada ao soldado da borracha falecido somente é devida aos descendentes que comprovarem dependência econômica do falecido e também carência de recursos. Os soldados da borracha são chamados aqueles seringueiros que foram enviados para a Amazônia no período de 1943 a 1945 para a extração de borracha para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a Lei 7.986 de 89 estabeleceu que os seringueiros que participaram dessa tarefa e que eram carentes teriam direito a uma pensão vitalícia. Após um decreto em 2014, extinguiu essa pensão vitalícia e transformou em uma indenização só no valor de R$ 25 mil. Assim, um filho, um descendente de um desses seringueiros entrou na justiça contra o NSS requerendo essa indenização de R$ 25 mil que seu pai tinha direito. Em primeira instância, a sentença inicial negou a indenização ao filho do soldado da borracha. Ele apelou e a segunda turma do TRF da primeira região manteve a sentença. Segundo o julgador desembargador, primeiramente os requisitos para ter direito são a dependência econômica do segurado do falecido e depois a comprovação de carência para o sustento de si mesmo e também da sua família. Nesse caso, o autor não comprovou nenhum dos dois, nem dependência econômica, nem carência para o seu sustento e dessa forma não obteve o direito ao recebimento da indenização que era devida, na verdade, ao seu pai já falecido. Antes de continuarmos nosso programa, eu quero saber se você já se inscreveu aqui na Rede Previdência. Se você não se inscreveu, não perca mais tempo. A Rede Previdência é o seu lugar, então corra, não demora nem um segundinho. Faça sua inscrição e ative o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos o seu noticiário do direito previdenciário. Vamos passar a notícia do TRF da quarta região que concedeu a um pescador artesanal o direito à aposentadoria por idade rural. Trata-se de um homem de 65 anos, morador de Sertanópolis, aqui no Paraná, estado onde eu vivo, que pediu o NSS e requereu a sua aposentadoria por idade rural. Ele declarou que nos anos de 79 a 86 e de 2000 a 2008, ele trabalhou como produtor rural, agricultor e regime de economia familiar. E depois de 2009, ele iniciou trabalhando como pescador artesanal e se mantém até os dias de hoje. O NSS negou o pedido da aposentadoria e este pescador entrou na justiça, recorreu à justiça. E o juiz da 8ª Vara Federal de Londrina, Paraná, analisou o caso e concedeu a aposentadoria sim. Segundo esse juiz, a carência de 15 anos necessária à concessão da aposentadoria foi adquirida antes de o pescador completar 60 anos de idade, que é o requisito etário para o homem que trabalha rural, como ele teve de 2002 a 2008, trabalhando como pequeno agricultor em economia familiar. E depois de 2009 a 2017, quando completou 60 anos, trabalhando como pescador artesanal. Assim, embora sejam duas profissões distintas, como os requisitos para pescador artesanal, garimpeiro e produtor rural em economia familiar são os mesmos requisitos, essas atividades podem sim ser somadas. Então, sendo somadas a deste pecador, ele completa a carência de 15 anos e também o requisito etário, sendo ao mesmo concedido o direito a se aposentar por idade rural. Bom, hoje são as notícias que tenho para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se você gostou, deixe seu like aqui para mim e aproveite e compartilhe com todo mundo que você acha que também irá aproveitar essas notícias. E eu te espero aqui comigo na próxima segunda-feira, aqui no Previdência Hoje, em 10 minutos. Até lá.